Tô meio em choque. Pra quem tá chegando agora, o Lucas mandou mensagem. Saulinho, tô com 800 dó aqui na minha conta do CS Gonete. Quero ganhar uma carambite ou uma butterfly. Tenta profitar aqui pra mim. Aí eu já logo falei, pô, eu gosto de depositar na conta dos inscritos, mas fazer o profite com dinheiro dos inscritos, eu já fico meio receioso, né? Lembrando, eu não vou ficar fazendo isso todo dia. Hoje é um dia atípico. Já vou deixar bem claro desde já. Tá lá, cupom Sonho, histórico de pagamento. Ele depositou 630, usando o cupom Sonho, foi pra 850. Com esse depósito aqui, ele já pode participar do sorteio diário de hoje. Ele tem uma boa chance de ganhar o sorteio diário de hoje. E o sorteio mensal. E o sorteio mensal do mês de novembro está histórico. Simplesmente uma M4A4 Hal, com dois adesivos dourados, um do Fer e um do FNX, mais uma M4A1S Welcome to the Jungle, e 11 facas autotrônicas, incluindo Butterfly, Carambit, M9, Bayonet e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 75 mil reais. E para você participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom Sonho e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Boa sorte a todos. Mano, como eu estou assumindo essa bronca, eu vou colocar mais 200 dólares aqui na conta dele, à toa, porque eu estou assumindo essa responsa. Então, tipo, lavo minhas mãos a partir do momento que eu estou fazendo isso. Pode demais, valeu. Não comemora ainda não, não agradece ainda não, Luquinha. Nós temos muita coisa para tentar conseguir aqui. É isso aqui que nós estamos querendo. Só que nós vamos esquipar uns heads antes, ou não. Aí, está vendo? Essa é a parada. Vamos esquipar, ou não. E se pagar? E se não pagar? Esse é o... Mano, eu gosto da faca Scorched. Inclusive, a primeira faca que eu tive no jogo foi uma Falcon Scorched. Sei lá, eu senti um feelingzinho gostoso na Scorched, velho. Eu estava dando uma olhada nelas, essa daqui foi a que, tipo, senti o feeling. Não, não teria pago com 2.8. Quando dá o grito, já me deixa um pouco em choque. O KS que ganhou outra luva. Aqui teria pra caralho. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Desgraça! 10. Esquipamos 10. Esquipamos 12. Esquipamos 13. Esquipamos 14. Esquipamos 15. Esquipamos 16. Esquipamos 17. Não sei porquê. 17 é o que me deu sorte na outra. Caralho, Gareski. Tu tá forrando o universo, hein, meu irmão? Porra! Caralho, era só eu não ter ido na desgraça da... Porra das caixas grátis primeiro. Eu nunca vou nas caixas grátis primeiro. Por que que hoje eu fui nas caixas grátis primeiro, velho? Veio dois provébili absurdos nas caixas grátis, pô. Se chama cagaço, Saulão. E, mano, o cagaço atrapalha na hora do profite, velho. Quando a gente vai, tipo, no foda-se. Leve, leve. É aí que as coisas boas acontecem, né, mano? Vamos. Quando pagaram, uma vai ser duas de uma vez. Porra, eu tava com cagaço de esquipar a red. Devia ter esquipado a red pra caralho. Caralho, velho. As caixas grátis pagou tão fácil. Troca de carambite. Luxury Knife Minim. Não, mas vai aqui mesmo. Mas vai aqui mesmo. Passando nervoso desse jeito, tu vai ficar mais calvo. Porra, mano. Eu não sei por que. Eu nunca... Certeza que se ele tivesse ido direto sem pedir pra eu entrar, ele teria ido direto e teria ganho duas. Uma butterfly e uma carambite. Aí vai eu colocar a porra da mão aqui, abro as caixas grátis e esquipo os dois grins da conta. Paga, filho de uma... Caralho, desgraçado da merda, des... Ele depositou 630, já ganhamos 500 e alguma coisa. E agora a gente vai buscar mais 100 doll e acabou. Não vamos buscar mais butterfly porra nenhuma. Nunca leu o sub. Tá em choque ainda, Saulão? Pô, tô me recuperando do choque, velho. Agora eu já tô bem mais aliviado. Vai nas luxúrias agora. Não, 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 não. Pô, irmão, você na sua conta com o seu dinheiro, tu fica soltinho, pô. Agora imagina só eu pegar uma conta do menino com 650 dólares dele e falar assim, pô, pega aí a carambite pra mim. Fica como? Travadão, pô. Mas também agora que pagou, tô, 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 tô nos céus, velho. Aí paga essa luvinha também então. Pô, na moral, eu fico travadaço. Eu depositando na conta é uma coisa. Pra combinar com essa faca que a gente ganhou pra ele, eu acho que o ideal seria a Luba Jade, mano. Verde com verde combina pra caralho. Não, a gente vai fazer a contagem de quanto que deu de profite no final das contas. De profite, eu não sei nem se deu profite, mas de quanto que a gente tirou pra ele. Agora vamos no foda-se, tá ligado? Caralho, na moral mesmo, você não tem nem noção do quão aliviado isso foi. É o seguinte, ganhamos pra ele a partir dessa AK. Foram essas três skins. R$150 a AK. A carambite mais R$2.631. E a luva mais R$731. R$3.512. Ele depositou R$650. E olha que... Na moral mesmo, a carambite pra pagar demorou pra caralho. Aí, ó, a AK é o rei do profite, esqueça tudo. Luva Jade. Ó, bonita. Float 0.22. Tá lá, irmão, tu queria carambite, carambite tá na mão, toma. Porra, chat, na moral mesmo, quem aí também está aliviado? E sabe o que é engraçado? Que enquanto eu tava tentando ganhar e não tinha pago ainda, tinha uma porrada de gente aí. Piscando o caralho, não vai ganhar porra nenhuma. Aí eu ganhei. Sumiu essa galera. Ai, o cenário ideal ali era eu ir direto na carambite, ganhar carambite nos primeiros 20 tiros estourando e, porra, ficar livre pra fazer aquele profitaço. Só que eu esquipei o green da vitória, dois green da vitória no começo. E aí ficou mais hard. Essa carambite foi pagar na hora que nós já tava com 120 dólar na conta. Então, tipo, nós desceu muito o saldo, pagou. Graças a Deus, pagou. Mas nós já tinha descido muito e a gente ainda conseguiu pegar essa luva com o saldo que restou. CSGO.net, cupom sonho. Mais um depósito na conta de inscrito. Dessa vez a gente não saiu muito no lucro. Mas pra vocês verem, que o CSGO.net é justo igual pra todo mundo. Podia ter dado merda ali, podia. Só que deu bom. E acabou. CSGO.net, cupom sonho. Tô aliviado, viu? Merece seu like esse conteúdo, tá? Merece esse like. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri